Estão começando as aulas do primeiro ano do ensino fundamental. Vem aí, língua portuguesa. Olá, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Ah, então vamos lá para mais um dia de estudo, de aprendizagem, não é mesmo? Vamos ver então os nossos objetivos da nossa aula. Observar escritas convencionais comparando-as às suas produções. Perceber semelhanças e diferenças nas sílabas que compõem as palavras. Lembrando dos materiais que nós temos que ter sempre em mãos. Caderno, estojo com lápis, borracha, lápis de cor, tesoura, né? Tudo o teu material aí que você precisa ter sempre em mãos. E para sexta-feira, amanhã, não esqueçam. Tampinhas de garrafa pet ou pratinha de isopor, canetinhas, papel branco ou colorido. Já estão separando? Já juntaram bastante tampinhas? Ah, quero ver, hein? Depois vocês podem mandar fotos para nós, para nós vermos como ficou o teu trabalho. Ah, esta semana nós estamos falando sobre o aniversário do seu alfabeto. A festa que teve para ele. E olha aqui quem eu trouxe. Um alfabeto bem divertido, bem colorido. Estão todas as letras aqui. Mas, vamos ver quem são as cinco vogais que nós estudamos também esta semana? Olha lá. A, E, I, O, U. Então, estas são as vogais. Agora, pega o teu caderno e coloca lá. Número 1. Ditado. Nós vamos fazer uma brincadeira. Eu escolhi alguns presentes que o seu alfabeto ganhou das letras. E nós vamos escrever. Mas, coloca lá, para deixar bem certinho, bem organizado o caderno. Ditado. Escreveram? Então, vamos lá. Ah, eu escolhi aqui alguns presentes que o seu alfabeto ganhou. O primeiro deles é com a letrinha B. Olha só, vocês lembram? Qual foi o presente que a letra B ganhou? Ah, que o seu alfabeto ganhou, né? Da letra B. Vamos abrir aqui para ver. Foi o boné. Um boné vermelho. Então, coloquem lá. Número 1. E escrevo. Boné. Do jeitinho que vocês imaginam. O somzinho dita para a mãozinha, para a mãozinha escrever. Mas, coloca lá. Bo, né. Escrevam do jeitinho que vocês acham que é. Eu trouxe aqui as letrinhas, olha. Bo. Como será que eu faço para escrever Bo? Olha só. Bo. A primeira letrinha nós já sabemos que é a letra B, porque foi a letra B que levou, né? Para ele, o boné. Bo. Tem a vogal? O. Vai conferindo aí no teu caderno. Né. N com E. Só que, olha só esse E aqui. Ele tem um acentinho. Não esqueça do acento, para ele ficar com o sonzinho certo. Bo. Né. Já escreveram? Quem será que acertou? Quem será que escreveu bem certinho a palavrinha? Boné. É muito fácil essa palavra, né? Ah, mas o outro presente que eu escolhi é com a letra C. Vamos. Vocês lembram o que o C deu de presente? Uma camisa. Olha só que camisa bonita. O seu alfabeto ficou feliz com esse presente, né? É. Letra C deu uma camisa. Então, coloca lá. Número 2. Pode pular uma linha para ficar bem organizado. Número 2. E escreva. Ca-mi-za. Ca. Quem é o ca? É a letrinha C, que nós já sabemos que é a primeira letrinha. E a vogal? Qual é a vogal que vai com ela? Ó. Ca-ca-mi-za. Ca-ca-mi-za. Vamos montar aqui comigo? Ó. Ca-ca-c com o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o. Quem que é o mi? O M com o i. Olha só, vocês lembram do segredinho do S? Quando ele está no meio das vogais, ele fica com o som de Z. Quem acertou escrever camisa? Ah, muito bem, vários acertaram. Então, esta foi o presente da letrinha C. A próxima letrinha é a letrinha G. Olha só, o que será que foi o presente? Vamos ver? Foi um gato, um gato siamês. Olha só que gatinho bonito. Ah, então vamos colocar lá. Número 3. E vamos escrever. Gato. Olha só, olha aqui para a minha boca. Gato. Descobriu quais são as letras? É fácil também, são quatro letrinhas. Gá. Quem que é o Gá? Olha aqui, o G com o... Ah, Gá. Gato. Quem que é o Tô? O T com o O. Olha só que fácil, eu não disse que era fácil? Ah, confere lá, você acertou? Quem acertou? Bate palma, porque está de parabéns. Então, este foi o outro presente que o seu alfabeto ganhou também. Um gato. Quem tem gato aí? Ah, muitas crianças têm gato de estimação, né? A próxima letrinha é a letrinha V. O que será que o V deu? Vocês lembram? Lembram lá na segunda-feira quando eu contei a história do... Toda a história do aniversário? A letrinha V deu... O vaso de violeta. Esta flor é uma flor bem comum. Muitas mamães têm em casa um vasinho de violeta. Então, vamos escrever lá a palavrinha violeta? Coloca lá, número 4 e escreve. Vi-o-le-ta. Vamos lá? Ó, vi. Quem que é o vi? O V com o I. Olha aqui na mesa. Vi. O. O. Escreveu aí o? Lê. Quem que é o lê? O L com o E. Vi-o-le-ta. Tá. Quem que é o tá? O T com o A. Olha só. É o nome desta flor aqui, ó. Vi-o-le-ta. Agora, você já sabe escrever a palavrinha violeta. A florzinha que a mamãe tem lá em casa, né? Depois você vai lá procurar ver se a mamãe tem mesmo essa flor em casa, né? Ah, e a vogal A? O que que a vogal A deu de presente? Olha só. O pacote dela é até maior porque é um saco de alegria. Ai, nós devemos estar sempre alegres, né? E a vogal A deu um saco de alegria. Vamos escrever, então, a alegria? Vamos lá. Coloca, então, número 5 e vamos escrever. Alegria. Qual é a primeira letrinha? Ah, muito fácil, né? A. A. Lê. Quem que é o Lê? Ah, e é o L com a vogal? E. Gri. Gri. Ai, ai, ai. Essa aqui, ó. Presta atenção. O R vai precisar estar no meio da sílaba aqui, olha. Gri. Esse aqui é um R intrometido, ele tá no meio da sílaba. Mas pra poder dar o sonzinho. A. Lê. Gri. A. Olha que legal. Começa com A e termina com A esta palavra. Que interessante, né? É, foi o que a vogal A deu para o seu alfabeto. Então, estes presentes aqui que eu escolhi foram alguns dos presentes, né? Então, agora vamos conferir. Vamos ver se você escreveu certinho? Se você escreveu uma letrinha errada ou esqueceu de alguma letrinha, você pode apagar e arrumar. Vamos ver aqui, então. Vem cá na tela comigo. A primeira palavrinha era Bo-né. Olha só, quem acertou? Bo-né. Isso. A segunda palavrinha era Calavrinha camisa. Acertaram? Colocaram com S? Lembraram do sonzinho do S quando ele tá no meio das vogais? Ele fica com o som de Z. Então, ele é... Aqui na palavrinha camisa, eu escrevo com S, mas quando eu for ler, eu leio com o som de Z. A terceira palavrinha, gato. A quarta, violeta. E a última palavrinha, alegria. Que foi a vogal A que levou a alegria. Um pacote de alegria. Muito bem. Espero que tenham acertado. Mas agora, vamos ver. Estas palavrinhas, elas são escritas com vogais e com consoantes. Consoantes, né? Nós já sabemos disso. Nós já sabemos que as palavras, elas... Pra formar palavrinha, eu formo a palavrinha com vogal e consoante. Então, vamos ver quantas vogais e quantas consoantes tem em cada palavrinha? Vamos ver aqui, então. Olha só, na palavrinha bo-né. Quantas letras tem? Uma, duas, três, quatro. Quatro letras. Bo-né. Mas quantas vogais são? Uma, duas. São duas vogais. A vogal O e a vogal E. E consoantes? Quantas consoantes tem? B e N. São duas consoantes. E na palavrinha camisa? Uma, duas, três vogais. São três vogais que eu preciso. E quantas consoantes? Vamos contar? O C, o M e o EC. Então, são três consoantes. Camisa. E a palavrinha gato? Que é uma palavrinha fácil também de escrever. Quantas vogais? O A e o O. Duas vogais. E consoantes? G e T. Duas consoantes também. Ah, essa palavrinha é um pouquinho maior. Violeta. Vamos ver primeiro quantas vogais? I, O, E, A. Quatro vogais. Que consoantes? Vamos ver quantas? V, V, L e T. Só três consoantes. E a palavrinha alegria? Vamos ver as vogais? A, E, I, A. Quantas? Quatro. Quem falou quatro, acertou. E consoantes? Quantas consoantes? O L, o G e o R. Três consoantes. Vocês viram só como nós precisamos de vogais e precisamos de consoantes para escrever as palavrinhas. Mas eu contei para vocês que a letrinha S, que foi com o irmão gêmeo S, e a letrinha R, que também foi com o irmão gêmeo R, elas aprontaram lá na festa do seu alfabeto. Elas brigaram. As duas levaram um presente só, mas elas brigaram lá, né? Elas fizeram a maior confusão e elas precisaram, então, ser presas. Elas foram presas. E lá na cela, elas foram separadas. Olha só, elas não ficaram na mesma cela, porque senão elas iam continuar brigando. As duas queriam entregar o presente, as duas queriam que o presente falasse que era delas e não souberam dividir o presente, né? Algumas palavrinhas, elas aparecem com R, R e S, S. Eu trouxe duas palavrinhas aqui para vocês. Eu trouxe a palavrinha carro e a palavrinha vassoura. Carro, eu escrevo com dois R. Se eu escrever com um R só, fica caro. Será que está certo? Não, porque caro significa que alguma coisa é cara, que alguma coisa custa muito dinheiro, não é mesmo? Agora, quando eu quero falar do carro, do meio de transporte, eu preciso escrever com dois R's. E com a letrinha S, eu trouxe aqui a palavrinha vassoura, que também é escrito com os dois S's. Só que na hora que eu preciso separar estas palavrinhas, né? Às vezes eu chego no final da linha e eu preciso separar, eu não tenho mais para onde continuar. Eu preciso trazer uma sílaba para a linha de baixo. E aí, eu tenho que separar, certo? Eu não posso deixar os dois juntos lá, porque o que vai acontecer? Eles vão brigar. Então, eu separo assim, ó. Car, bro. Eu separo o R, os dois R's, porque senão eles brigam, não esqueça. E a vassoura, a mesma coisa. Vai ficar vas-sou-ra. Eu preciso separar, porque senão eles brigam, senão eles ficam junto e não dá certo, né? Então, agora vamos ver aqui, ó. Quantas sílabas tem? Car, bro. Duas sílabas. Na primeira sílaba, eu tenho três letras para formar o sonzinho. Car. E uma delas é vogal. Uma das sílabas, uma das letras é vogal. E na segunda sílaba, eu também tenho uma vogal. Uma consoante e uma vogal. Então, esta é a separação da palavrinha carro. E a palavrinha vassoura? Vamos ver aqui, ó. Vass-sou-ra. Na primeira sílaba, eu preciso de três letras para formar o sonzinho. Uma delas é vogal. Na segunda sílaba, a sílaba mediana, né? Que é a sílaba do meio, eu preciso de duas vogais. Para fazer esse sonzinho aqui, ó. Sou. E na última sílaba, é a sílaba ra. Ah, então, vassoura tem três sílabas, né? Em cada sílaba tem as vogais. E é assim que eu separo a palavrinha vassoura. Qual será que é a palavrinha maior? Carro ou vassoura? Ah, muito bem. Quem falou vassoura? Vassoura tem mais letras, né? Então, hoje, nós vimos os presentes, alguns presentes que levaram para o seu alfabeto. E vimos também como separar aqui quando tem o RR, o SS, né? E vocês fizeram a brincadeira aí de escrever sozinhos. Muito bem. Parabéns. Vocês estão de parabéns. Nos encontramos amanhã. Não esqueçam, prepara o material lá que a aula de amanhã vai estar bem legal. Tchau, pessoal. Oi, crianças. Tudo bem? Eu sou a professora Milena, trabalho na Escola Municipal Professor Sebastião dos Santos de Silva, que fica na Vila Santa Mônica. E essa semana nós vamos estar trabalhando um tema bem legal, bem bacana. Eu sei que vocês vão poder contribuir bastante com as nossas aulas. Antes de começar as nossas aulas, e como eu sei que vocês são alunos muito aplicados, os materiais já devem estar em mãos. Ainda não? Então, corre lá buscar o caderno, o lápis, a borracha, que a professora vai dar um tempinho para vocês irem buscar. Já pegaram? Muito bem. Vamos começar copiando a data de hoje? Vamos começar? Vocês me ajudam a montar? Está todo embaralhado. Vamos começar por essa figura? Qual será que combina? Olha só. Tem um pontinho vermelho. Qual será a figura que dá certo? Essa. Muito bem. Vamos encaixar. E agora? Qual figura, qual cor que combina para a gente montar o nosso quebra-cabeças? A cor? Amarela. Muito bem. Será que vai formar? Olha só. O que será que vai formar nesse quebra-cabeça? Será que é essa imagem? Não. Não combina. Qual será a outra cor que combina para nós fecharmos? Essa combina? Isso. Está formando. Que lugar será que é esse? Vamos continuar a montar o quebra-cabeças? Será que é essa? Não. Reparem bem. Que aqui nós temos uma fichinha, né? Uma faixinha branca. Então, não pode ser. Qual será a outra imagem? Olha só. Está encaixando. Que lugar será que vai formar? Aqui eu acho que forma uma letra. Qual letra será que vai formar? Qual que combina? Qual que será que encaixa? Vamos tentar essa? Isso. Olha só. Está formando uma palavrinha. Que palavrinha será que vai formar? Vamos ver? Tentar ler. Esco... Que lugar será esse? Está faltando duas peças. Vamos tentar encaixar essa daqui? Isso. Formou uma palavra. Que palavra é essa? Escola. E para finalizar? Olha só. O nosso quebra-cabeça está montado. Está completo. Que lugar mesmo que é esse? Isso. A escola. E eu tenho certeza que vocês estão com muitas saudades desse lugar. Assim como eu. Então, a nossa aula essa semana vai ser sobre esse tema. Viram só? Vocês têm muitas coisas para nos ajudar durante a aula. E qual será o objetivo da nossa aula hoje? Vamos ver? O objetivo da aula será reconhecer a escola como espaço de convivência e aprendizagem. Essa palavrinha, convivência, vocês já ouviram? Eu tenho certeza que sim. Lembram das nossas aulas anteriores? Que nós vimos que nós temos o primeiro grupo de convivência? Qual grupo será que é esse? Isso. É a nossa família. É onde nós aprendemos a andar, a falar. É o nosso primeiro contato social. Depois, quando a gente cresce, nós vamos para o nosso segundo grupo de convivência. Que é a... E isso mesmo. O lugar onde nós estudamos. A nossa escola. E lá nós vamos aprender diversas coisas. Então, durante essa aula, a gente vai ver que espaço é esse. Como ele foi formado. Como ele está hoje em dia. E nós vamos descobrir coisas incríveis. Vamos lá? Quando nós pensamos em escola, o que vem na nossa cabeça? Escola é lugar do quê? Qual é a função da escola? Olha o que nós vamos ver agora. Que pensamento nós vamos desenvolver? Que lugar é esse? O que a gente vai fazer nesse lugar? Escola é lugar do quê mesmo? Me ajudem aí. Vão pensando. Escola é lugar de? Eu estou ouvindo. Vamos ver se vai aparecer essas palavrinhas aqui na nossa tela? Escola é lugar de? Aprender. Muito bem. A principal função da escola é o conhecimento. Então, nós vamos para a escola para aprender. A ler. A escrever. A fazer diversas contas. E aprender também com as outras pessoas. Com a professora. Com os colegas. E com todos os funcionários da escola. Escola também é lugar de? Ensinar. E tem um profissional que adora ensinar lá na escola. Quem é esse profissional? Vocês estão lembrando deles? Isso. São os nossos professores. Eles estão lá para nos ensinar da melhor forma possível. E mesmo agora, enquanto nós estamos nesse distanciamento, eles continuam pesquisando, procurando atividades, planejando, para que a nossa aprendizagem não pare. O que será que vai aparecer agora? Qual será a outra função que nós vamos fazer na escola também? Escola é lugar de? Compartilhar. Compartilhar o que, professora? Os materiais? Também. Mas nós compartilhamos os espaços, compartilhamos os saberes. Quando nós fazemos atividades em grupo, em duplas, nós estamos compartilhando, ajudando nossos colegas, e os nossos colegas também nos ajudam. Então, nós compartilhamos a todo momento com as professoras, com os funcionários, os espaços da escola. Então, escola também é lugar de aprender a compartilhar e a conviver. E agora, escola é lugar de? Ter amigos. Quem aí gosta dos amigos? Quem está com saudade dos amigos? Eu estou com muitas saudades dos meus amigos. Amigos para brincar, para se divertir, nos momentos livres, nos momentos das atividades direcionadas. Nós sempre estamos em contato com os amigos. E agora, o que será que vai aparecer? Escola é lugar de? Brincar. Eu tenho certeza que isso vocês adoram fazer na escola. Brincar a todo momento que é dirigido, de educação física, os momentos livres. Brincar faz parte da infância. E nós, adultos, também gostamos bastante. Eu tenho certeza que as professoras também levam jogos e brincadeiras, para que a aprendizagem de vocês aconteça de uma forma bem divertida. E nós falamos, então, que a escola tem todas essas funções. Escola é lugar de aprender, de ensinar, de compartilhar, de ter amigos, de brincar. E tudo isso nós aprendemos no nosso grupo de convivência, que é a escola. Quando nós estamos inseridos, quando nós começamos a participar da escola. Grupo de convivência. Qual é mesmo o primeiro grupo de convivência? Isso, a família de vocês. Os pais, os tios, os avós. E falando em família, e falando em escola, eles já contaram para vocês alguma história de algum momento do tempo que eles estudavam? Como era a escola naquela época? Será que era como nós conhecemos hoje? Quais materiais eles levavam para a escola? Como que era o uniforme deles? Eles usavam uniformes? E era como o nosso? Eles lembram de alguma professora que tenha marcado a vida deles? Como que era essa professora? O que ela fazia? Qual era a atividade que eles mais gostavam de fazer? Eles já contaram para vocês? Não? Então, no final da nossa aula, tem essa conversinha com os familiares. Eu tenho certeza que vocês vão ouvir histórias fantásticas sobre o tempo deles na escola. Por que a professora falou da família, o grupo de convivência? Porque eles também participaram da escola. Eles também passaram pelas escolas. E uma forma de recordar esses momentos em que eles viveram na escola, são as fotografias. Então, se eles tiverem para contribuir com as histórias, fotografias para mostrar, alguma festa junina, algum momento que eles estavam reunidos com os colegas, algum passeio que eles fizeram na escola, peçam para eles, para vocês verem. Vocês vão ver como vai ser histórias muito legais. Eu trouxe aqui duas fotografias do tempo de escola. Vejam só. Essa é a aluna Silvana, que estudava no grupo escolar São José. Esse é o aluno Marcos. Ele estudava no grupo escolar Júlio Teodorico. Vejam que linda recordação que eles trazem do tempo escolar. Vamos observar essas fotografias? Observem que os dois alunos estudam na segunda série. Será que eles se conheciam? Não era da mesma escola. Vamos observar então essa foto. Atrás da fotografia, o que que traz? O que está mostrando atrás da fotografia? Vocês conhecem? É um mapa mundi, muito bem, nas duas fotografias. Antigamente, no final do ano, alguns fotógrafos iam para as escolas e tiravam fotos dos alunos, que serviam como uma lembrança, como uma recordação desses momentos que eles viviam nas escolas. Vejam que bacana, agora os filhos, os netos da Silvana e do Marcos podem saber, através dessas fotografias e de outras que eles devem ter, essas lembranças, o que eles aprenderam, como era a escola. São lembranças que eles trazem e que eles podem compartilhar com seus familiares. Mas a professora falou que eles estudavam em um grupo escolar. O que é um grupo escolar? Vocês já ouviram falar? Grupo escolar era como eram chamadas escolas antigamente. Eram lugares, escolas que ficavam em lugares mais distantes. A maioria eram construídas de madeira, eram lugares pequenos e atendiam a população daquela região. Eu trouxe, então, uma foto de um grupo escolar no ano de 1957. É uma sala de aula. Vamos observar o que traz nessa fotografia? Isso, ela não é colorida, é uma foto antiga. Vamos observar as carteiras, vamos observar as paredes. Tem cartazes nessas paredes? Como as crianças estão vestidas? Elas estão usando uniformes escolares, todos iguais? Vejam que as carteiras, elas são juntas, eles estão sentados em duplas. Mas será que eles estão fazendo atividades juntos? Ou cada criança está utilizando o seu material? Quem é aquela pessoa adulta lá atrás da sala de aula? Provavelmente é a professora. Agora vamos observar a próxima foto. Que é uma foto atual de uma sala de aula. Então, essa foto é de 2020. Olha só como essa foto está colorida. Observem as carteiras, observem as paredes. Olha só a roupa que as crianças estão usando. São os nossos uniformes. Muito bem, olha que sala bonita. Todos uniformizados. E o que eles estão fazendo? Isso, eles estão sentados em duplas. Mas cada um está com o seu material? Ou eles estão fazendo atividades juntos? Vamos observar a parede da sala? Tem cartazes, tem cartazes, tem atividades. Agora nós vamos observar as duas fotografias juntas. Quais são as semelhanças que nós podemos encontrar nas duas fotografias? O que tem de parecido? Isso mesmo, são salas de aula, tem alunos. Os alunos estão fazendo o quê? Atividades, muito bem. E agora? Vamos ver as diferenças? Quais são as diferenças que nós podemos observar? Olhando as duas juntas agora. Isso, a primeira fotografia, ela é em preto e branco, né? Porque é uma foto mais antiga. A segunda fotografia, como é uma foto atual, ela está colorida. O que mais que tem de diferente? Vamos ver? Olha o uniforme, muito bem. Na primeira fotografia, os uniformes são diferentes do que na segunda fotografia. que são os uniformes azuis do nosso município. O que mais que tem de diferente? Isso, apesar de eles estarem sentados em duplas, observem que na primeira fotografia, cada criança está com o seu material. E na segunda fotografia, eles também estão em duplas. Mas estão resolvendo e realizando uma atividade juntos, trocando vivências, trocando experiências, compartilhando. Olha as paredes. Na primeira fotografia, não tem nada. E na segunda fotografia, existem as atividades, né? Que servem para nos lembrar. Atividades que as crianças realizam, que as professoras colam para deixar expostas. Muito bem. Estou gostando de ver. Estão com saudade da sala de aula de vocês? Eu também estou com muitas saudades. Agora, aí no seu caderno, vocês vão pegar o lápis e vocês vão fazer uma lista das diferenças que existem entre a foto antiga e a foto atual. Então, nós conversamos, nós observamos e agora vocês vão fazer uma lista descrevendo essas diferenças. Então, vamos colocar lá. As cores das fotografias, as carteiras. O que mais mesmo? Isso, as atividades nas paredes. Olha o capricho na letra. Estão conseguindo escrever? Muito bem. Agora, a professora trouxe a foto de uma escola, um grupo escolar da parte externa, da parte de fora do grupo escolar. Esse era o grupo escolar Doutor Epaminondas Novais Ribas, que fica na Vila Palmeirinha. Observando essa foto, nós podemos ver que o grupo escolar, ele era feito de madeira. É um lugar pequeno. Olha as crianças. Elas estão todas uniformizadas iguais? Olha quem é adulto ali próximo das crianças. Provavelmente é a professora que está acompanhando. Agora, veja a transformação que aconteceu nesse grupo escolar. Esse é o colégio Doutor Epaminondas Novais Ribas. Vejam a diferença. Agora, ele é construído em alvenaria. Ele está bem maior. E agora, ele atende crianças maiores. No grupo escolar, atendia crianças pequenas, como vocês, do segundo, do terceiro ano. E agora, o colégio estadual atende crianças do sexto até o ensino médio. Inclusive, eu estudei nesse colégio. Vejam só. E eu tenho lindas lembranças também desses momentos que eu estudei. A professora falou que a escola é um lugar de convivência. Nós convivemos com os colegas, com as professoras. Nós vimos também que a escola sofreu muitas transformações. Nós vimos que era grupo escolar que atendiam crianças menores. E as nossas escolas do município também se transformaram bastante com o passar do tempo. Mas eu quero saber, quem será que foram os primeiros educadores que chegaram ao Brasil? Vocês sabem? Vocês já ouviram falar? Como será que eram as escolas? Os primeiros educadores do Brasil foram os padres jesuítas. E eles vieram para educar os índios nativos. Com o passar do tempo, como a população foi aumentando, as escolas foram surgindo e muitas outras também foram surgindo para atender essas pessoas. Mas os primeiros educadores do nosso país foram os padres jesuítas. muito bem. Então nós vimos que a escola é um espaço de convivência. Lá nas nossas lembranças, nossas ideias, nossos pensamentos sobre a escola, nós vimos que a escola é lugar de aprender, de ensinar, de compartilhar. Mas eu quero saber por que nós vamos para a escola. Já descobriram? isso, nós vamos para a escola para aprender. Aprender junto com a professora, aprender junto com os amigos. Todos os momentos nós estamos dividindo e compartilhando. Lembrando lá, o que é convivência mesmo? Convivência é saber viver em companhia de outras pessoas. Ninguém consegue viver completamente sozinho. Em algum momento da vida, aprendemos a conviver com outras pessoas. Então, o nosso primeiro grupo de convivência família nos ensina a andar, a falar, todos os nossos familiares. No nosso segundo grupo de convivência, que é a escola, nós vamos aprender muito mais, vamos ampliar os nossos conhecimentos e vamos compartilhar, aprender a respeitar as outras pessoas, as ideias diferentes, os pensamentos diferentes. Então, nós podemos dizer que a escola é um grupo de convivência, onde trocamos ideias e aprendemos uns com os outros a todo momento. Nós estamos interagindo, nós estamos conversando, nós estamos aprendendo uns com os outros. Vejam só quantas coisas nós aprendemos na aula de hoje. Nós vimos que a escola sofreu muitas transformações, mudou com o passar do tempo, nós vimos que a escola é um espaço de convivência, onde nós trocamos ideias, onde nós aprendemos a respeitar as outras pessoas também. Por isso, eu trouxe agora uma tarefinha para vocês. Estão com saudade dos amigos da escola? Eu tenho certeza que sim. então vocês vão relembrar quem são esses amigos e vão escolher um deles que estuda junto com você e descrever como ele é, seu nome, suas características físicas, a idade desse amiguinho, que provavelmente é a mesma que a sua, as suas brincadeiras preferidas lá na escola. faça um desenho ilustrando vocês juntos na escola. Então, aí no caderno de vocês ou alguma folha que vocês tiverem, faça um desenho bem caprichado, bem bonito com um amigo, com o seu melhor amigo da escola, com quem você está com muitas saudades. E manda aqui para nós, para nós vermos, para nós acompanharmos as atividades de vocês. Vem aí, Formação Humana e Ensino Religioso. Olá, galerinha do primeiro ano! Animados para mais uma aula de Formação Humana e Ensino Religioso? Que maravilha! Eu sou a professora Gisele e trabalho lá na escola Eurico Batista Rosas. Quero aproveitar para mandar um beijo para os alunos da nossa escola e para vocês, das outras escolas que estão aí nos assistindo. Mas, me contem, vocês estão curiosos para saber o tema da nossa aula de hoje? Então, vamos conhecê-lo. Nós vamos falar sobre a cultura de paz, a importância do diálogo. Olha que tema bonito para nós falarmos hoje, não é mesmo? E quais serão os nossos objetivos? Vamos vê-los? Perceber a importância de exercitar a paz, nas relações em situações cotidianas, refletir sobre a importância do diálogo e atitudes para a cultura da paz. Muito bem! Então, vejam, nós acabamos em nos conhecer, mas, quem sabe, vocês esqueçam o meu nome. E, para facilitar, eu trouxe aqui, ó, o meu crachá. Vejam bem! Com o meu nome e o meu símbolo, a bola de futebol, porque eu gosto muito desse esporte. Aposto que vocês lá no CEMEI ou na escola já tiveram ou têm um símbolo, não é mesmo? E os símbolos, eles são muito importantes no nosso dia a dia, porque eles nos permitem ver o mundo. Nós vemos por aí símbolos como a lombada, símbolos de acessibilidade, símbolos para fazer silêncio, não é mesmo? Então, agora, eu vou convidar vocês para nós fazermos um jogo dos símbolos. Vamos lá? Então, aqui, nós temos várias palavrinhas, vocês podem observar, e temos cartelas que embaixo estão escondidos os símbolos. Vejam aqui que nós também temos um símbolo, que é o ponto de interrogação, que indica que eu estou perguntando alguma coisa. Então, eu quero que vocês me ajudem aí. Quando você lê a palavrinha rei, você pensa em qual símbolo? Pensou aí? Eu ouvi umas crianças falando que é a... coroa. Ótimo! E quando você pensa no amor, quando você precisa fazer um desenho, qual o símbolo que você imagina? Eu vou dar uma dica da cor vermelho. Qual é? Vamos ver. Eu ouvi crianças falando no coração. Parabéns! E quando nós pensamos no símbolo da sorte, qual será um dos símbolos da sorte? É uma cor verde. É uma dica que eu estou dando. Estou ouvindo vocês falarem que é trevo de quatro folhas. muito bem, crianças. E da paz? Qual será o símbolo da paz? Eu ouvi gente falando que é a... pombinha branca. Excelente, crianças! E agora nós temos aqui um símbolo que eu tenho certeza que vocês gostam muito. porque vocês já viram nos filmes, nos desenhos. Qual é o símbolo do Batman? É o morcego. Parabéns, crianças! Vocês, ó, ótimos em símbolo. Agora, me falem uma coisa. Quero que vocês me ajudem. Vocês perceberam que entre estas palavras nós temos uma que faz parte do tema da nossa aula de hoje? Muito bem! Parabéns para quem percebeu que nós vamos falar da paz. Exatamente! Vejam só, paz é uma palavra tão pequena, mas ela é tão importante no mundo em que nós vivemos. Porque muitas pessoas acreditam que a paz é somente o contrário de guerra ou a ausência de conflitos. Mas os conflitos, eles fazem parte do nosso dia a dia. Por quê? Porque nós convivemos com diversas pessoas que agem e pensam de maneira diferente da nossa. Não é mesmo? Por isso, é importante nós refletirmos e termos sabedoria nas nossas atitudes. Acharmos maneiras não violentas para solucionar os nossos problemas. porque violência é tudo aquilo que causa em nós sofrimento, tanto em nós quanto nos outros. Então, nós temos que cuidar, por exemplo, com o que nós falamos. Porque as palavras, elas têm poder. Então, nós temos que pensar nas nossas palavras e nas nossas atitudes. Então, agora, nós vamos fazer um jogo. vocês conhecem este símbolo aqui? Este símbolo aqui é o símbolo que nós vemos nas redes sociais, o curtir. Que as pessoas dizem, se gostou, dá um like. Não é mesmo? Porque like é gostei em inglês. E aqui, não curti. Então, fica em pé agora em casa e se você gostar da imagem, você vai fazer positivo, vai dar um curtir. E se você não gostar, negativo. Então, vamos lá. Olha lá! Na rua, duas crianças brigando. Não usaram o diálogo para resolver o problema? Será que isso é bonito? Será que a violência ajuda a resolver algo? Ó! A professora não curtiu. E você? Aposto que também não, né? Vamos ver mais uma. Na casa, dois irmãos brigando. que coisa mais triste, não é mesmo? Poderiam ter conversado, né? Ter tido paciência. Um brinca primeiro, um brinca depois. Então, ó, nós não vamos curtir essa imagem. Eu aposto que você também não curtiu. Próxima imagem. Olha que linda! Uma família unida, em clima de harmonia. uma cena muito bonita, né? Então, e agora? Olha só! Nós curtimos, nós gostamos, né? Mais uma cena. Na escola, olha ali, todo mundo cumprindo com as suas responsabilidades, cooperando, né? Sendo solidário com o amigo, uma criança inclusa. Olha que clima gostoso! E então, será que nós vamos curtir? Mas é claro que nós vamos curtir! Porque é muito bom a gente viver num clima harmônico, não é mesmo? Vamos ver a próxima. Que triste, não é mesmo? O menino, com certeza, saiu para prestar um favor para a mamãe, para o papai. E olha, as crianças debochando. Podiam ter sido gentis com o menino, né? Porque gentileza gera gentileza. E eles, né? Não ajudaram. Será que ele está feliz? Como será que está o coração dessa criança? Então, olha, quando causa sofrimento, a gente não curte. Mais uma imagem. No esporte, as crianças respeitando as habilidades, né? Um tem mais habilidade, outras nem tanto, mas todo mundo brincando junto com amor, união e respeito. Então, é claro que nós vamos, ó, dar um like e nós vamos curtir, porque é muito bonito. E a próxima? Na comunidade, olha as crianças, todas brincando juntas. Eles acharam uma maneira de incluir os amigos, né? Que nós podemos perceber ali que tem um cadeirante, né? e uma criança com deficiência visual, mas mesmo assim, todos juntos. Então, nós vamos, ó, curtir com certeza, não é mesmo, crianças? Muito bem! Gostaram da brincadeira? Que joia! Então, agora eu vou passar para vocês uma atividade. Então, prestem bem atenção. Nós descobrimos que a pombinha é um dos símbolos da paz, não é mesmo? Então, na atividade que está lá no site que será enviada para a sua casa, você vai seguir as instruções e vai fazer uma linda pombinha, mas usando o contorno do seu pezinho e da sua mãozinha. Em seguida, você vai recortar, tá bom? E vai montar, vai fazer um bico bonitinho, os olhinhos. Em seguida, você vai pensar se você pudesse soltar essa pombinha para que ela voasse espalhando a sua mensagem de paz, que mensagem seria? Combinado? Crianças, eu vou ficando por aqui, eu estou muito feliz de ter a oportunidade de estar com vocês e eu espero vocês na nossa próxima aula. Combinado? E fiquem ligadinhos no programa Vem Aprender. Um grande beijo! Tchau!